Deixa o meu vento te levar Para um novo lugar Pra onde tu não sabes É uma novidade É parte do que eu prometi E não precisa temer Pois eu serei com você Te enxerei de sabedoria Te enxerei de conhecimento E a minha graça não se apartará de você Eu estou sentindo Que está chegando Uma novidade Pra minha vida É uma promessa antiga Esperada Desejada Tão chorada Que está chegando Uma novidade Uma novidade E não precisa temer Pois eu serei com você Te enxerei de sabedoria Te enxerei de conhecimento E a minha graça Não se apartará de você Eu estou sentindo Que está chegando Uma novidade Uma novidade É uma novidade É uma promessa antiga Esperada Desejada Tão chorada Que está chegando Uma novidade Uma novidade Estou me levantando Teu tempo está chegando Fiel Fostes no pouco E sobre o muito Te colocarei Estou me levantando Teu tempo está chegando Fiel Fostes no pouco E sobre o muito Te colocarei Estou me levantando Teu tempo está chegando Fiel Fostes no pouco E sobre o muito Te colocarei Estou me levantando Teu tempo está chegando Fiel Fostes no pouco E sobre o muito Te colocarei Estou me levantando 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 Uma novidade Uma novidade Uma novidade Amém.